E que bonito, hein, senhor Davidson? Menosprezando os jogadores do São Raimundo só porque vocês foram eliminados. Parabéns! Se liga só no que o Davidson falou pro Tavinho ontem, quando o Cuiabá foi eliminado pro São Raimundo pela Copa do Brasil. O Davidson simplesmente menosprezou o cara, mano, falando que os caras iam ficar ali pra sempre, que não sairia dali e tal. Vou mostrar o vídeo pra vocês, mas já segue nós aí, estamos quase chegando a 40k. E Davidson, brother, quem é tu pra querer falar de ninguém, cara? Tu já rodou meio mundo aí, ninguém te quer, mano. O Cuiabá ainda é muito pra ti, o Cuiabá ainda é muito pra ti, fez um gol ali cagado na Libertadores, mas enfim, se liga só no vídeo. E é isso que dá, né, mano? Esse é esses caras aí por furtarem as câmeras, né? Boa, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês são um... Vocês são um... Valeu aí pra você. Agora eu dou o que que eu peço na vista do Davidson, o Davidson é um... O Davidson é um Fernando... Chegando a gente, falando que a gente vai morrer em Moraima, que mostrou a tatuagem dele de Libertadores. Quando é que eu peço na vida dele, seu... Se eu peço na vida, tudo nosso, vamos assistir o jogo lá em casa com a mãe.